A equipe da polícia militar composta pelo soldado Marcelo Franck do 4º Batalhão recebeu uma denúncia anônima de que haveria um chassi de uma moto-estrada jogado nesse local do Curtume, próximo do Jardim Universo. Chegando no local, os policiais encontraram o chassi com a placa da moto-estrada e três ossadas humanas. Os corpos foram encontrados depois que foi colocado fogo no terreno. Pelas informações da polícia, não havia marcas de perfurações de tiros. A viatura do Instituto Médico Legal de Maringá foi acionada e recolheu as ossadas para exames periciais. O subtenente Virgilino do 4º Batalhão fala a respeito desse achado de ossadas. É, viemos aqui a respeito de um chassi de moto que foram encontrados. Aí a equipe verificou junto ao cupom, aí fomos nas nossas investigações e verificou que a moto era furtada. Três ossadas humanas foram localizadas. Foram três achados de pessoas jogadas ao meio do mato aí. E graças a alguém que ateou fogo, deu para encontrar essas ossadas humanas aí. Não dá para confirmar ainda se é sexo masculino ou feminino? Aí vai depender da perícia, que vai fazer o trabalho dela. E esse quadro dessa moto, dessa motocicleta, será apreendido e levado para a delegacia? Já será encaminhado para a polícia civil e a polícia civil fazerá o trabalho de investigação dela. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.